o pessoal mostrar para vocês um pouco carro da turma aqui gente que manda mensagem para mim que é que carro que tem que ter para participar das expedições a carro original vem tem tudo um pouco mostrar para vocês aqui a brutona aqui ó é 250 o tamanho e parece um ônibus bem tranquilo casal dorme dentro aqui ó que a estruturinha deles tranquilo tem aqui também uma sw4 original também não tem muita coisa pessoal também dorme dentro dela tá bem tranquilo que eu botar até uma esqueminha aqui olha só para ventilar para entrar mosquito original não precisa ter carro preparado para vir é tipo de carro vem aqui ó a Toyota Prado aqui original um todinho nosso amigo Elísio aqui ó tá aqui já tomou banho né tá todo mundo lá na piscina no rio rastas aqui neles é cheiroso é cheiroso aí ó eles dormem aí ó dorme dentro também carro original faz tranquilo não precisa ter toda a preparação mas tem a galera que gosta também dele ajeitar o carro aí ó que é a maracuzona do Benito e puxa um camper aqui em cima dela só que tem que ver aqui agora ele botou a barraquinha tem toda a estrutura dele aqui aí para choquezão Max Off-Road Ben aqui bicho prepara o carro aqui na frente também tem um Max Off-Road para choque eu sou a estileira da Maroc como é que fica Maroc fica bonito esse para choque hein mas eu comprei a nossa bagunça aqui ó aqui ela foi te dou e tem aqui nosso amigo Francisco de menino todo original pneu original no barraquinha em cima mais uma caixa em cima ali e que vem rapaz vem que vem não tem escura aqui ó e também Guilherme aqui ó é barata Guilherme PSW4 deles também mas estilo original zona aí ó barraca pneuzinha T vem para tudo aí ó trolão aqui ó é isso aí ele tava preparadão né sei porque gosta de preparar aí barraca também barraca de teto arranjo outro troller ali ó barraca Off-Road aqui é top top prática e outra SW4 toda preparada também ó o guardadinho porta-malas cheio e outro troller barraca Off-Road é que uma Cups World bem antiga essa barraca da Cups World uma das primeiras até uma da cara igual a nossa cozinha e aqui o trolão aqui amarelo Off-Road topzera aqui ó então Marciano mas você tá com o trolão ali amarelo preparadão a barraquinha pá coisa aí ó tem tempo feio né tem outra SW4 barraca aqui tem é uma Dakar branca também preparadinha nosso amigo aqui ó amigo Rony montou esse móvelzinho aqui ó aqui ó antes de vim topzera chefeira e carro tem para tudo ó tudo quanto é gosto aí tem que ter carro preparado não precisa rapaz aí ó aqui ó original só botar uma barraca montou um móvelzinho ali para ficar mais confortável e vem embora aí tem que não tem nada só tem um carro vambora tem um carro vambora só arrumar barraquinha um lugar para dormir e deu aqui ó que é a prainha do mumbuco ó tem um pouco aqui tem um fervidor lá atrás também uma aqui cansada brincando aí ó não é é e e como overlander você acessará locais que a maioria das pessoas nunca verá estadas desafiadoras e trilhas esquecidas levam a destinos isolados, comunidades autênticas e maravilhas naturais que estão fora do alcance das rotas turísticas tradicionais. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha o rapaziada aí, isso é depois da trilha. Fizemos a trilha agora e finalizamos aqui na prainha. Vamos lá, tá aqui curtindo a prainha. Top, né? Acampamento selvagem de hoje. Amanhã a gente segue pra Bom Jesus. Cruzamos o sul do Maranhão. Agora estamos aqui. Divisa aqui o rio. Divide lá de lá Maranhão e desse lado de cá Piauí. Tomou o banhaço aqui. Tomou o banhaço. Tem um calorão ali, porque ele aí para e faz isso, faz aquilo, suador. E aí a gente vai passar a noite e fazer um churrasquinho hoje. Ali. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo pode mudar depois de uma longa noite de chuva. E assim surgiram novos desafios durante a viagem. Tchau. 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 Vamos lá. Tentar chegar lá com a turma bem devagarinho. O que é que ela está patinando lá? O que é que ela está patinando lá? O que é que ela está patinando? O que é que ela está patinando? O que ela está patinando? Não, não vem os lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.